Muito boa noite a todos, o meu nome é Carla Antunes, sejam todos aqui bem-vindos a quem está aqui no Zoom comigo aqui deste lado, vou também olhar aqui para o meu telefone, também dar aqui as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui comigo no Instagram, e aqui para o Instagram, para quem não sabe, eu também estou aqui em live aqui noutra plataforma do Zoom, e então, antes de mais, o que eu estou aqui a fazer? Estou aqui para vos falar, vocês estão a vir aqui já a minha mão, aqui o adesivo, vou vos falar agora, então fiquem aí que nos próximos 30 minutos aproximadamente e vou-vos contar tudo sobre o adesivo X39 que ativa as nossas células terminais. Muitos de vocês já a mandam há algum tempo a ouvir a falar sobre este adesivo, e então hoje chegou realmente, se todos estão aí a ver desse lado, chegou a vir saberem tudo e como é que funciona. Então, vou começar por partilhar aqui só o meu, a minha tela aqui do Zoom, para quem está a ver-me aqui nas redes sociais não vão conseguir ver o meu ecrã, mas eu vou tentar com que vocês consigam entender tudo aquilo que eu tenho para partilhar com vocês. Ok. Então, já estamos aqui a ver agora a minha tela aqui no Zoom, então aquilo que eu queria falar para vocês, que hoje em dia é daquelas coisas que toda a gente se questiona, é e se a nossa idade fosse um número. Hoje em dia cada vez há mais isso, hoje em dia nós olhamos para uma pessoa e dizemos eu não dava essa idade, eu achava que eras muito mais nova, mas depois também há aqueles casos, aquelas pessoas que a gente olha e achamos que realmente a pessoa está mesmo muito estragada. Eu prefiro trabalhar a nível da prevenção, porque todos nós devemos envelhecer, como é óbvio, nós sabemos disso, mas se nós pudermos envelhecer com qualidade de vida, se nós pudermos estar realmente mais velhos, mas a poder fazer coisas que nós fazíamos quando éramos mais novos, eu acho que isto sim é que é poder usufruir da vida. Então é isto que nós vamos falar aqui hoje, vamos falar aqui sobre uma tecnologia de reversão da idade, ou seja, vamos falar deste adesivo que eu estava aqui a mostrar-vos a vocês, deste adesivo que é um adesivo de fototerapia. É um adesivo que ele é não invasivo, ou seja, ele não passa nada para a corrente sanguínea, ou seja, é um adesivo não transdérmico, e ele é composto aqui, nesta parte branca que vocês estão aqui a ver, ele é composto por nanocristais orgânicos, e como é que ele funciona? Ele é em contato com a nossa pele, ele vai emitir uma frequência energética para o nosso corpo, através de uma tecnologia da fototerapia, hoje em dia é uma tecnologia que todos nós conhecemos, e então o que é que ele vai fazer? Ele vai ativar um peptídeo que nós temos no nosso organismo, que é o peptídeo GHK, para que pessoa vez vai ativar as nossas células terminais, vai acordar as nossas células terminais para que elas voltem a ter atividade. Então, o que é que vai acontecer no nosso organismo? As nossas células terminais são responsáveis por o quê? Por reparar o nosso organismo, por regenerar os nossos órgãos, vai restaurar e vai rejuvenescer o nosso organismo. E nós, quando temos um organismo rejuvenescido, o que acontece? É normal que os sinais de saúde comecem novamente a aparecer. Então, o que é que quem nunca ouviu falar sobre células terminais, eu acho que nós todos ouvimos falar de células terminais, nem mais as mulheres que já tiveram filhos, não é? E que não ouve-se muito falar da criopreservação do cordão umbilical. Isto é para quê? Para que um dia que seja preciso, é no cordão umbilical que está realmente as células terminais que tinham maior atividade. Porque com o passar dos anos, as nossas células terminais vão perdendo a atividade. E aos 35 anos de idade, por exemplo, nós já perdemos mais de 50% da atividade das nossas células terminais. Portanto, é normal que quanto menos atividade nós temos, nós mais rapidamente vamos envelhecer e, obviamente, mais lentamente nós nos curamos, não é? E, não é só isto, piora. Aos 60 anos de idade, nós perdemos quase praticamente toda a atividade, mais de 80% da atividade das células terminais. Então, é normal que comece a aparecer aquela dorzinha, que começamos a dormir um bocadinho pior, portanto, começam a aparecer aqueles sinais que nós temos assim, ah, isto é da idade. Mas não é da idade, não tem que ser da idade, está bem? E, então, para quem não sabe, a indústria das células terminais é uma indústria bilionária, ela já fatura mais de 200 milhões de dólares e tem uma perspetiva de vir a faturar nos próximos tempos mais de 300 bilhões. Portanto, vocês estão a ver que estamos a falar de uma indústria que, provavelmente, hoje em dia, nem muita gente ainda ouviu falar, não é? Existem muitos tratamentos a nível das células terminais, mas mais a nível de injeção de células terminais, hoje em dia já é muito utilizada a nível da estética, mas vai ser uma indústria, portanto, fiquem atentos que eu acredito que vai ser uma indústria que vocês vão, cada vez mais, começar a ouvir falar da indústria das células terminais. Hoje em dia não está muito acessível a qualquer pessoa porque uma injeção de células terminais, que é muito usado a nível de tratamentos de rejuvenescimento, varia ali entre os 7 mil e os 100 mil dólares cada injeção, depende do caso. Depois também há o problema que, como é injeções de células terminais e de dores humanos, pode acontecer que o nosso corpo rejeita uma parte dessas células terminais que não são nossas e, por vezes, não é possível nós estarmos constantemente a levar injeções de células terminais. Então, não há nada melhor que o quê? Que nós ativarmos as nossas próprias células terminais. E com o uso deste adesivo, com apenas uma semana de uso deste adesivo, é possível nós verificarmos que são redefinidas entre 3 mil a 4 mil genes que reparam o nosso ADN. Isto que eu estou a dizer, não é, não sei o que eu estou aqui a inventar, isto é tudo estudos clínicos que estão relatados pela empresa e, portanto, vocês quiserem consultar, é uma questão de perguntar a mim ou quem vos convidou para estar a assistir a esta apresentação, que isto são tudo estudos que estão cientificamente comprovados e estão efetuados. Não só, não ficamos por aqui, com 6 semanas de uso é possível verificar que o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce 2 anos, com 6 meses de uso é possível verificar que as nossas células terminais rejuvenesceram 8 anos e com o uso contínuo deste adesivo é possível verificar que as nossas células terminais chegam à idade até aos 25 anos. Então, imaginem vocês, não são vocês que vão ficar com 25 anos, era bom, mas não são vocês, imaginem que vocês têm células terminais que com o uso contínuo dos adesivos é possível verificar, e a empresa tem isso estudado e tem isso comprovado, que é possível verificar que as vossas células terminais regrediram até à idade quando elas tinham 25 anos. Então, é óbvio que estamos a falar da tecnologia da reversão da idade e é normal que uma pessoa que tem células terminais de quando tinha 25 anos, que sinta-se muito mais jovem, com mais energia e que consiga realmente fazer coisas que antigamente não conseguia fazer e que agora voltou novamente a fazê-las. Eu já uso o adesivo há um ano, portanto acredito que as minhas células terminais já tinham regredido alguns anos para trás. Aliás, vou fazer brevemente um teste para verificar qual é que é a minha idade metabólica e depois conto-vos tudo e é realmente incrível nós conseguirmos acompanhar esta evolução que o nosso organismo tem. Então, o que é que vocês podem esperar com o uso deste adesivo? Vou notar ter muito mais energia porque vai haver aqui um aumento da energia solar. Eu própria, em três dias, três dias mais ou menos, foi uma das primeiras coisas que eu senti logo. Eu fiz um teste comigo até. Eu não bebi café durante esses dias, até para ver como é que eu me sentia, porque normalmente eu tenho a tensão arterial muito baixa e quando não bebo café fica assim mais mal, com mais zona, assim a seguir ao almoço. E notei que quando não bebi café e com o uso adesivo eu notei diferença nenhuma a nível da minha energia. Na minha energia não baixa, a minha energia foi constante ao longo do dia. Então, o que é que vocês vão notar? Vocês não vão notar que eu tenho aqui picos de energia, nada disto. Vão notar é que seja de manhã, seja a seguir ao almoço, seja ao final do dia, vocês têm sempre energia e estão sempre bem dispostos. Portanto, foi isso que eu notei logo. Isto é uma daquelas coisas que as pessoas que estejam atentas notam logo nos primeiros dias a nível da energia e a nível da qualidade do sono. O sono é um sono muito mais profundo e muito mais regenerador, está bem? Depois, outra coisa que muitas pessoas sentem. Eu não senti porque não tinha nenhum tipo de dor, mas muitas das pessoas sentem que há um grande alívio da dor, porque na maior parte das pessoas que nos procuram é porque tem algum problema de saúde. Se bem que eu digo sempre que estes adesivos não é para doentes, é para pessoas saudáveis que querem realmente trabalhar a nível da prevenção. Claro, se a pessoa tiver um problema de saúde vai notar muito mais resultados nela própria do que uma pessoa que seja saudável, não é? Então, há muitas pessoas que notam realmente grande alívio da dor e todo o tipo de dor, estamos a falar desde dores musculares, desde dores de ósseos, desde dores de garganta, desde o vírus, dor de dentes, todo o tipo de dores, a pessoa nota grandes diferenças ao usar os adesivos. Outra coisa que os adesivos também fazem, não é? É normal que com a ativação das células terminais vai haver um aumento de produção de cologênio da nossa pele. Então, o que é que vai acontecer? Vai-se começar a notar a nível das linhas de expressão e daquelas também, daquelas rugas mais profundas. Isto é uma coisa que não se nota logo em dias, como se nota a nível da energia, a nível da qualidade do sono, mas aproximadamente ali ao final de um mês, doze semanas, mais ou menos, a pessoa começa a notar logo diferenças também na pele. Eu notei, eu notei, não me recordo já se foi ao final de três meses, dois meses, já não me recordo quando é que foi, mas lembro-me de notar que quando passava a mão no meu corpo, nomeadamente na zona dos cotovelos, nunca me lembro de ter uns cotovelos tão macios. E não é por falta de creme, que eu sempre usei bons cremes, sempre usei cremes, mas comecei a notar diferença nos cotovelos e depois comecei realmente a ver que a minha pele tinha um toque completamente diferente, tinha um brilho saudável completamente diferente e comecei a ver que a pele estava realmente diferente. E aí há pessoas com mais idade na nossa equipa que têm bastantes resultados a nível das rugas, que é uma coisa impressionante. E também há muitas fotografias que eu já vos vou mostrar agora mais à frente. Outra coisa que vocês vão notar é pessoas que fazem desporto, vão notar que a recuperação após o exercício físico é muito mais rápida e também há pessoas, nomeadamente pessoas que agora têm mais de 50 anos de idade e que dizem que ao fazer exercício físico têm mais energia agora e estão em melhor forma de quando tinham 20 anos. E pronto, o que vai também acontecer é a nível da redução da cicatrização, porque quando nós temos a cicatriz, alguma ferida, alguma coisa, o nosso corpo leva algum tempo a cicatrizar e depois com a idade, porque nós dizemos que uma criança quando se magoa a cicatriza super rápido. Porquê? Porque as células terminais dela têm muito mais atividade do que uma pessoa mais velha e nós dizemos que uma pessoa quando é mais velha demora mais tempo a cicatrizar. É verdade. Então vão notar que com o uso adesivo a nível de cicatrização, vocês vão notar que a nível de feridas tem uma coisa assim impressionante a nível da cicatrização, porque realmente vai ajudar a acelerar o processo. Então, mais vitalidade, mais boa disposição, mais rejuvenescimento, portanto só coisas boas porque eu acredito que não há aqui ninguém que amanhã queira sentir pior que o que está hoje, não é? Nós queremos sempre estar muito melhor e queremos hoje em dia falar sobre o rejuvenescimento, já é uma coisa que é uma tendência completamente marcado. Agora aqui, eu estou a mostrar aqui na minha tela, estou a mostrar aqui algumas fotografias dos resultados do antes e depois do uso do adesivo, agora estamos a ver aqui uma pessoa que tinha bastante inflamação na pele com acne, bastante perbulhas e com o uso de adesivos conseguiu limpar a nível do acne, portanto o acne nada mais da tendência, que é uma inflamação na pele, não é? Depois, a nível de cicatrização, estamos aqui a ver também uma pessoa que, sensivelmente, em poucas semanas, como é que uma cicatrização está praticamente limpinha de como ela estava, é realmente incrível as fotografias do antes e depois, a nível de cicatrizes, a nível de problemas de pele, do pressurismo, malonamas, tudo o que haja, vocês vão notar realmente de verificação. Agora estamos a mostrar aqui uma fotografia de uma pessoa a nível da pele, a fotografia do primeiro dia, ao final de 42 dias e ao final de um ano, a diferença que esta pessoa, que estou a mostrar aqui na minha tela, que esta pessoa tem, a nível do cabelo, não só do cabelo começar a crescer mais, nós temos pessoas na equipa, eu própria, aqui no nível das minhas entradas, eu às vezes quando tenho rabo de cavalo, só vejo a cabelinha por todo lado e eu penso assim, meu Deus, eu tenho que pôr já o meu cabelo, porque eu tenho cabelo por todo lado, que antigamente eu não tinha estes cabelos, que agora estão a me voltar a crescer e um dos que eu tenho realmente é nestas zonas aqui, que era preciso que é que eu quero estes cabelos aqui, mas nestas zonas aqui tenho cabelos, quando falo de rabo de cavalo, que eu não tinha estes cabelos agora, vocês estão a ver, ou seja, tenho estes cabelos aqui a nascer, a me tomar as curvas com o resto, porque estão a nascer que eu não tinha isto e realmente estou a nascer cabelo e está a ser as pessoas na nossa equipa, pessoas que tinham, veja, o meu cabelo já é forte, já é grande, mas temos pessoas que tinham o cabelo super fraquinho e que ela hoje em dia está com os cabelos espetaculares e também conseguem verificar a nível da cor do cabelo, pessoas que já começaram com uma certa idade, não é, que já começaram a ficar com o cabelo mais branco e que vocês, que eles começaram a notar que na raiz do cabelo, até foi os cabelos que viram isso, na raiz do cabelo começou a nascer cabelo outra vez escuro e é daquelas coisas que é meio impressionante, porquê? Porque se nós temos, nós quando éramos com 20 anos, acredito que não tínhamos cabelos brancos, não é? E então, com o passar dos anos, provavelmente alguma célula estaminal do cabelo deixou de ter atividade, então o cabelo branco começa a vir com mais tendência. Então, ao ativar as células estaminais, vai ativar novamente esse peptídeo que vai dar novamente, vai rejuvenescer a célula e vai tentar ajudar com que o cabelo não fique tão branco. E aqui estas fotografias são incríveis. Então, resumindo aqui, o que é que nós podemos esperar com o uso do adesivo? Alívio da dor, e da dor não só em nós humanos, mas também em animais. Eu tenho imensos resultados nos meus cães, nos meus cavalos, não só a nível de dor, mas também com problemas de saúde, com uma recuperação assim fora de série. Dormir muito melhor, vamos ter mais energia e vitalidade na aparência da nossa pele, no cabelo, vai reduzir também a inflamação do nosso corpo, porque eu acredito que hoje em dia toda a gente tem uma parte do corpo inflamada, nem que seja o intestino ou o estômago. Toda a gente hoje em dia vive com muita inflamação, também devido à nossa alimentação. Vamos notar que temos uma cicatrização muito mais rápida de feridas, uma clareza mental. Vamos também notar melhorias no desempenho desportivo, na recuperação após o exercício físico e na famosa anti-envelhecimento. Então, perguntam vocês agora como é que se usam estes adesivos. Para quem me acompanha já há algum tempo, todos os dias praticamente me vê com o adesivo, eu coloco o meu adesivo todos os dias de manhã, mas ele é para usar durante 12 horas. Então, o melhor é o quê? É, vocês quando acordam colocam o adesivo e à noite antes de ir para a cama retiram o adesivo. Portanto, convém ser mais ou menos ali as 12 horas, não é? Mas porquê? Porque nós também não estamos expostas à luz solar ao dia 24 horas por dia, não é? Então, isto é o quê? Isto está a imantar uma radiação, uma luz de infravermelho para o nosso corpo. E então, nós não devemos estar a levar com essa frequência energética mais de 12 horas por dia. E por isso é que nós devemos retirar ao final de 12 horas. E também, se ficar mais tempo, também não tem problema nenhum porque ele depois perde o efeito. Só funciona durante 12 horas, mesmo que esteja mais, depois ele já não faz mais nada. Então, colocam o manhã, retiram à noite, usar todos os dias. Muito importante beber muita água, porque nós estamos aqui a trabalhar com frequências energéticas, então é normal que o nosso corpo necessite de água, porque nós estamos a mandar energia para dentro de nós. É uma bateria de um carro que precisa de água, certo? Mas vocês vão notar. Há pessoas dizem assim, ah, Carla, mas eu não consigo beber água, beber pouca água. Não te preocupes, porque quando começas a usar o adesivo, o teu próprio corpo vai te pedir água. O corpo pede água. Nós ficamos assim, eu fico pelo menos, que assim que a boca acima é seca e tenho vontade de beber água. E depois, com o que é que é recomendado? No mínimo, eu recomendo a todas as pessoas usarem um mês os adesivos. Menos disso não vale a pena. Claro que eu sei que ao final dos dias a pessoa nota logo resultados, mas a empresa diz que a pessoa deve usar um mês seguido o adesivo no mínimo. Até porque a empresa tem uma garantia de satisfação de 30 dias, em que vocês usam um adesivo durante 30 dias, e se ao final de 30 dias não sentirem rigorosamente nenhuma diferença, a empresa devolve-se a totalidade de dinheiro. Agora, digam-me vocês, vocês acham que a empresa fazia uma garantia de devolução de 30 dias se não acreditasse na eficiência destes produtos? Não, não é, porque na maior parte das empresas a devolução é ao final de uma semana, não é, pois tem que devolver o produto. Aqui não tem que devolver nada. Pois já o usaram, tenho só, realmente. E eu posso dizer que neste ano que nós estamos a trabalhar com a LifeWave, até hoje nunca tive ninguém que queira devolver o adesivo para todas as pessoas, estão muito contentes com o uso deste produto. Então, deve-se dar um mês para dar tempo ao corpo da pessoa sentir alguns resultados, porque há pessoas que sentem resultados mais rápidos, outras pessoas mais verdes, nós somos, nossos organismos somos todos diferentes, e depois devemos usar o quê? Devemos usar um mês, a nível de tratamento, um mês por cada 10 anos de vida. Por exemplo, eu tenho 43 anos, eu deveria usar mínimo quatro meses. Para quê? Para dar tempo ao meu organismo de fazer um rejuvenescimento das minhas células terminais, para poder curar e poder tratar de tudo aquilo que eu tenho em falta no meu corpo. A partir daí, eu podia parar, mas pensem lá um bocadinho em vocês. Então, se eu andei quatro meses, não é, para precisarmos de conta, a fazer um, a regredir as minhas células terminais, a fazer com que elas fiquem mais jovens, para com que elas tenham mais atividade, a partir do momento que eu deixo de usar o adesivo, o que acontece? Nada de mal, mas o meu corpo volta ao processo normal de envelhecimento, certo? Amanhã, as minhas células terminais vão estar um dia mais velhas, depois da manhã vão estar dois dias mais velhas, três dias mais velhas, ou seja, o processo de envelhecimento das minhas células terminais retoma. Então, como eu não quero isso, eu não vou deixar de usar o adesivo. Portanto, o adesivo pode ser usado para o resto da vida, tal e qual como vocês comem todos os dias, bebem todos os dias, o adesivo também pode ser usado todos os dias para o resto da vida, porque assim estamos a fazer o quê? Estamos sempre a fazer as células terminais para elas estarem sempre em atividade, para elas não morrerem, não pararem de ter atividade, porque nós estamos sempre a ativá-las e é isso que é importante no nosso organismo, porque a lei da vida é mesmo que o passar dos anos nós achamos de cada vez menos termos atividade das células terminais. Então, já que foi feita esta descoberta, eu acho que nós devemos todos aproveitar. Então, já sabem, um mês no mínimo e depois um mês por cada 10 anos de vida. Agora, continuando a falar aqui um bocadinho da empresa que comercializa aqui os adesivos da X39, portanto, a empresa chama-se LifeWave, isso tem aqui escrito aqui, LifeWave aqui em cima, e a LifeWave não é uma empresa que apareceu agora para ver o que é que isto ia dar, não, é uma empresa que já foi fundada em 2004 e ela tem grandes bases, ela foi fundada, que é o seu fundador e o seu visionário, que é o David Smith, ele é um cientista de renome internacional e realmente é ele que desenvolveu esta tecnologia, portanto, ele desenvolveu, ele descobriu esta tecnologia da fototerapia, que o nosso organismo era receptivo à luz solar, porque quando nós estamos ao sol, por exemplo, ele descobriu isto porquê? Porque quando nós apanhamos sol, o nosso corpo, ao levar o quente do sol, ele sabe que é para aumentar a produção de vitamina D e então ele pensou que se o nosso corpo ia ao calor, à luz solar, ele também vai reagir aos adesivos e é isso que ele realmente fez, porque os adesivos ativam-se com o calor da nossa pele, está bem? Então, a empresa está em 72 países, o que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma amiga, por exemplo, na China, eu não lhe vou estar a mandar produtos daqui para a China por correio, não é? Portanto, eu dou-lhe o meu link da minha loja online, ela registra-se e depois ela compra diretamente na minha loja online e a empresa envia diretamente os produtos para ela. Depois, não temos qualquer tipo de concorrência, porque, como eu disse, é um produto único, exclusivo e patenteado, portanto, a LifeWave tem este produto patenteado para que ninguém possa copiar esta tecnologia e vocês sabem que para patentear um produto, nos Estados Unidos, não é fácil, portanto, o produto tem mesmo que fazer aquilo que diz que faz, tem que provar que faz realmente para ter um produto patenteado, não é fácil. E então, nós temos escritórios nos Estados Unidos, em Taiwan e na Irlanda e no Japão, nós aqui em Portugal somos abastecidos pela fábrica da Irlanda e uma das coisas que eu acho super interessantes é que a empresa, quando apareceu em 2004, começou, existe com outro tipo de adesivos, todos os adesivos são de fototerapia, só são adesivos para dar energia, são adesivos para perder peso, são adesivos para fazer determinadas coisas, são adesivos só para as doutes, só para os cavalos, etc. Só que ela descobriu, através da mesma tecnologia, mas agora descobriu que com o lançamento do X39, que é o adesivo que ativa um pipídeo, que ativa as células terminais, esse adesivo foi lançado aproximadamente ali, mais ou menos, em 2021. E nessa altura, a empresa também faturava 20 milhões de dólares ao ano e apenas com o lançamento deste produto, ela passou de 20 milhões para 280 milhões de faturação anuais. Ou seja, este produto veio revolucionar tudo aquilo que nós conhecíamos da Live Wave até ao momento. Portanto, se vocês nunca tinham ouvido falar da empresa normal, a empresa era constituída meio-tarimento, os distribuidores da empresa eram tudo médicos, tudo pessoas ligadas à área da saúde e depois, quando lançou este produto, isto realmente se tornou-se mundial e famoso no mundo inteiro e muitas pessoas se juntaram a esta causa para poder recomendar este produto e poder levar este produto a maior número de pessoas. A Live Wave é uma empresa que está na área da biotecnologia, mas que utiliza um marketing de rede, um marketing de recomendação como modelo de distribuição. E portanto, vou-vos agora explicar qual é que é a diferença entre o marketing de rede e o marketing tradicional. O que é que é o marketing tradicional? O marketing tradicional é, eu vou a uma loja, compro uma garrafa de água, mas a garrafa de água, antes de chegar ao supermercado, passou por uma cadeia enorme infindável de intermediários, não é? E muito dinheiro fica gasto nessa cadeia de intermediários, desde que sai da fábrica até que chega às mãos do consumidor final. O Network Marketing, ou o marketing de rede, ou o marketing de recomendação, como vocês o queiram chamar, é o quê? Sai diretamente da fábrica para nós consumidores finais. Então, eu compro o produto diretamente à fábrica e chega para mim. Vocês compram o produto diretamente também da fábrica e chega diretamente para vocês. Não passa por aquela cadeia infindável de intermediários, está bem? Então, por isso é que os produtos têm bastante qualidade e porque, pensei lá um bocadinho, se isto fosse vendido em lojas, isto era uma fortuna, porque tinha que pagar aquela quantidade de intermediários, então era impensável este produto ser distribuído numa cadeia normal de distribuição. Porque nós conquistamos de uma coisa que nós recomendamos às outras pessoas. Isto é grátis, isto não se paga, não é? Eu, o papal, por mim, não sou capaz de recomendar nada que eu não acredite e que eu não use. E não há nada melhor que esse tipo de marketing, é isso que as pessoas querem. As pessoas querem coisas que nós usamos. Não que nós não somos pagas para dizer que aquilo é bom. Não, as pessoas querem saber que realmente as coisas hoje em dia funcionam e se é bom, mas se eu uso, claro que eu uso. Então, vou-vos falar agora aqui um bocadinho também de como é que vocês, se quiserem, podem comprar o produto com desconto e também, se quiserem, como é que podem recomendar este produto a outras pessoas. Porque a empresa vai-vos dar também um incentivo por vocês, claro, recomendarem isto a outras pessoas e também vocês poderem comprar os produtos com desconto. Então, este produto, esta embalagem aqui, traz 30 adesivos, portanto, é para usar todos os dias, desde há para um mês e este produto, em euros, custa sensivelmente ao cliente, em euros, 172 euros, mais ou menos, ao cliente. Em dólares é 149, ao cliente é um bocadinho, em euros é um bocadinho mais por causa do transporte. Para nós que somos consumidores finais, o produto custa-nos 116 euros, nós que compramos diretamente à empresa e vocês também, se quiserem, quem está aqui a assistir a este direto, se quiser também adquirir este produto, é uma questão de falar com a pessoa que o convidou para estar aqui, que nós temos, damos com muito gosto o link da nossa loja online e podem também comprar o produto ao preço que nós compramos, que é o preço de cliente preferencial, está bem? Depois, existe outra forma, porque há pessoas que têm estabelecimentos comerciais, que fazem este tipo de atividade em forma maior e então vão querer comprar uma grande quantidade de produtos. Elas podem não querer comprar só um adesivo. Eu, por exemplo, não tenho nenhum centro estético, nenhum para farmácia, nem nada disso, mas eu vi logo a oportunidade que se eu comprasse uma maior quantidade de produtos, que o produto ia ser mais acessível. E então a empresa também tem aqui uma forma de bónus, que se nós comprarmos pacotes, o produto sai ligeiramente mais barato e também existe um bónus que é pago pela compra deste produto. Portanto, vocês recomendarem pacotes de produtos também depois a clientes vossos, a empresa também guarda-vos um bónus que, aqui o meu fórum, um bónus que vai desde o pacote mais pequeno, que custa 125 euros, mais ou menos, e vai até o pacote maior, que custa uma média de 1.500 euros e vocês podem ganhar entre 15 dólares de comissão e podem ganhar até 500 dólares de comissão por recomendarem esse pacote a outras pessoas. E 500 dólares dá muito jeito a muitas pessoas, ok? Continuando, depois é normal que, com o passar do tempo, que nós vamos recomendando a uma pessoa, que traz outra pessoa, que recomendou a outra pessoa, que trouxe outra pessoa e quando nós damos por nós, nós temos uma equipa de milhares e milhares de pessoas. Todas elas a recomendarem produtos, a comprarem produtos, a venderem produtos, etc. E a empresa tem outro tipo de bónus, que é o bónus de equipa, que nós aqui somos divididos, temos duas equipas, isto é o sistema que faz automaticamente, nós temos que ter a equipa da esquerda e temos a equipa da direita e por todas estas pessoas que sempre vão ao seu back office e que comprem uma embalagem deste adesivo, este adesivo vale 77 pontos em todo o mundo, não importa se aqui em Portugal é em euros, nos Estados Unidos é em dólares, não importa, ele vale 77 pontos a nível de faturação, uma faturação que uma empresa também tem, é normal, não é? E então o que acontece? Sempre que a minha equipa da esquerda fatura 660 pontos e a minha da direita 330 pontos, portanto é uma série de caixinhas dessas que é movimentada dentro da equipa, a empresa diz-me que eu piso um ciclo e paga-me 50 dólares, está bem? Isto é daquelas coisas que numa fase inicial começa devagarinho, porque isto não são só pessoas que eu trago, são pessoas que eu trago, que trouxeram outras e todas elas fazem parte da nossa equipa de toda a gente, mesmo que não sejam vocês que trouxeram essas pessoas e eu, elas vão ter que ir parar à equipa de alguém, porque uma só tem duas equipas, elas depois vão parar à equipa abaixo de alguém, de alguém, de alguém e ficam por aí fora. E é incrível porque este bónus, estes 50 dólares que vão pingando, por exemplo, numa fase inicial, pode ir pingando mês a mês, pode ir pingando semana a semana, pode pingar dia a dia, mês a mês, minuto a minuto, segundo a segundo, depende depois da quantidade de pessoas que nós temos na equipa que estão a movimentar produtos. E tem aqui um teto que é este bónus paga até aproximadamente 25 mil dólares por semana. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu faturar mais que me dê, que me dê mais de 25 mil dólares por semana, a empresa não paga mais de 25 mil dólares por semana, mas o excedente fica guardado para a semana a seguir, porque na semana a seguir a minha equipa pode ter faturado menos, mas os pontos acumulam de uma semana para a outra aqui e não se perde nada, porque senão eu ia dizer à minha equipa, vai para lá de trabalhar, porque este mês já ganhei 100 mil dólares neste bónus e então guardei os pontos para o próximo mês. Não, está bem? Portanto, a equipa continua e o que excedeu este mês, a remanescente passa para o mês que vem, está bem? Portanto, é um bónus que é incrível, porque não depende só do nosso trabalho pessoal, mas depende do trabalho de uma equipa. E por isso é que eu digo que nós aqui trabalhamos todos em conjunto. Nós estamos aqui para ajudar todas as pessoas, porque alguém que vem novo para a equipa vai fazer parte, eu posso trazer alguém novo para a minha equipa, mas vai fazer parte das pessoas que já cá estavam, que faziam parte da minha equipa e por aí fora, está bem? Depois, tem outro bónus, que este bónus aqui, sim, não tem limite, que é o bónus de liderança. Neste bónus aqui é muito interessante, porque o que é que, como é que ele acontece? Eu vou, eu quero que a minha equipa ganhe toda muito dinheiro no bónus anterior que eu falei, porque quanto mais dinheiro eles ganharem naquele bónus anterior, a empresa diz-me assim, obrigada Carla por ajudar a tua equipa a ganhar aquele bónus dos 50 dólares, e a empresa paga-me das pessoas que eu trouxe, paga-me 25% sobre o que elas ganharam no bónus anterior, sobre as pessoas que elas trouxeram, paga-me 20% e até o meu terceiro nível, paga-me outros 20%, está bem? Aqui, neste bónus aqui estamos a falar dos 65% que a empresa nos paga, e então o que é que nós queremos é que todas as pessoas realmente tenham sucesso, e aqui nós só crescemos com o sucesso de todos, está bem? Aqui ninguém fica para trás, e nós só crescemos se a nossa equipa também crescer connosco, o que é realmente incrível. Então, qual é que é aqui a minha recomendação para todos? É que, antes de mais, têm que usar o produto, falem com quem vocês quiserem, vão à internet e peçam a quem vocês conhecem que vos venda uma embalagem do adesivo do X39. Podem comprar ao preço de cliente preferencial, já sabem que é aproximadamente ali 116 euros, mais os portos, mais ou menos coisa, ali 125 euros mais ou menos, dos portos, se você for alguém perto, nós podemos dar diretamente. Porquê? Porque vão comprar o produto com 35% de desconto, portanto não vão comprar o produto ao preço de venda final, portanto eu faço, por exemplo, eu faço muitas vendas online, na internet, em que as pessoas nem sequer falam comigo, as pessoas vão à minha loja online, clicam no link da loja online, adicionam ao carrinho, fazem o pagamento com o cartão, e a empresa manda-lhes para casa o produto. E a mim paga-me o quê? Paga-me a comissão, não é? Porque se eu compro o produto, para mim, aproximadamente 116 dólares, mais ou menos, 116 euros, se ele que pegou 170 e tal, a diferença vem para mim. E são as vendas que são feitas online, não é? E depois vão ter acesso a ferramentas de marketing, vão ter acesso à nossa equipa, vão ter acesso aos grupos de apoio, portanto vão ter acesso a uma determinada quantidade de situações em que vocês aqui nunca se vão sentir sozinhos, vão sempre sentir-se em equipa, e nós estamos cá para vos ajudar a todos. Então, como eu disse, eu ia ser rápida, por mim foi tudo, espero que tenham gostado desta abordagem, se tiverem alguma dúvida, podem-me mandar mensagem, falem com a pessoa que vos convidou para estar aqui, falem com ela, tirem todas as vossas dúvidas, usem os produtos, e depois eu espero que um dia sejam vocês, estejam aqui a partilhar connosco os vossos resultados, está bem? Por mim é tudo, obrigada e vemos-nos na próxima semana. Tchau, tchau.